Fala galera da Go Hero Parts, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão fazer pra conectar o controle da telezinho na GoPro Hero 8 Black, beleza? De um jeito bem simples aí, bem fácil, como eu costumo fazer os meus vídeos. Já tem o unboxing aqui desse controle no canal, então eu não vou ficar enrolando, vai ser um vídeo jogo rápido mesmo, tá? Vou abrir só com vocês aqui, pra vocês verem. Vou pegar o controlinho aqui, vou deixar a caixa de lado. Vamos lá, vocês vão ligar ele aqui, ele já mostra o nível de bateria e já vai pedir pra parear. Eu ainda não fiz na GoPro Hero 8 Black, tá? Então eu tô fazendo a primeira vez aqui com vocês, pra vocês verem. Provavelmente vocês vão ter que descer aqui, deixa eu tentar dar um foco. Vocês vão em... Ali embaixo, é preferências, para quem não viu, desce, é preferências. Vai em conexões, deixa eu só dar uma olhada aqui pra relembrar. Vamos em conexões, para ver. Conectar dispositivo. Smart remote, beleza? E aí ele já vai buscar. E nessa busca, ele tem que encontrar o controle aqui linkando, porque o controlinho já tava procurando, e a GoPro também está procurando. Pronto, já tá linkado aí. Deu até o barulhinho de pareamento da GoPro, tá vendo? Então você consegue ter a imagem aqui na frente, tá um pouquinho sem foco, tá tendo uma variação de luz aí. Vou tentar focar pra vocês verem, ó. Um minuto, por favor. É isso. Deu foco, tá vendo? Se eu apertar aqui, ele vai começar a gravar. Vocês viram que na GoPro ativou também. Se eu apertar aqui, ele para de gravar. Beleza? Um vídeo bem rápido aí, só pra vocês entenderem como é que ativa o controle pra GoPro. Vou deixar o link abaixo desse controle. Se você tiver interesse em comprá-lo na nossa loja, vai ter o link na descrição do vídeo, beleza? Meu nome é Leandro, da Go Hero Parts. Eu vou ficando por aqui e fui. Eu vou ficando por aqui e fui.